Fala aí galera, tudo bom aqui? Fala aí, Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal, mais um vídeo aqui da prévia da manutenção dessa semana. Queria dar os parabéns ao Senna aí que soltou a manutenção super cedo, saiu no domingo de tarde, então meus parabéns. Top, mano, se continuar assim fica perfeito, ok? Bom, vamos lá então falar sobre os eventos desta semana. Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo, vamos lá. Primeiro de tudo, reset de fonte, para quem não sabe, botando R$50, você acumula R$40,00 de cash, você botando R$500,00 você acumula R$400,00 de cash, ok? Com o loco semanal, você colocando determinadas recargas, você acumula. Um exemplo, R$50,00, você colocando R$50,00 acumula como R$10.000,00, então você vai poder pegar R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00, R$5.000,00 e R$10.000, ok? Cartão de cristal diário, esse evento é muito legal, ok? Durante o período do evento, os jogadores poderão se dirigir ao NPC super oferta, que é esse palhacinho aqui na clareira estrelada, e obter o cartão de cristal diário, ao custo de R$100,00 de cash. E limitado a três compras, resumindo, você vai clicar no NPC, como aqui embaixo, cartão diário, e você vai ter essas opções aqui, ABC, ABC, perdão. Cada um desses aqui vai custar R$100,00 de cash, e aí, ó, o jogador, ao usar o cartão, ele vai obter R$30,00 de cristal. Após isso, o cartão entra no tempo de recarga, igual a uma habilidade comum, e poderá ser usado novamente após 24 horas. Então, resumindo, se você comprar os três, você vai gastar R$300,00 de cash, ok? Porém, deixa eu abrir a calculadora aqui, para vocês terem uma ideia, olha só, olha só, perdão. Vão ser 7 vezes 30, para cada cartão, ok? 210, como são três cartões que você for comprar, vezes 3, igual a R$630,00 de cash, até o fim da semana. Se você acumular, você vai ter isso, ou então você vai pegando R$90,00 e R$90,00 por dia, ou se for o caso, você comprar um só, não sei, fica a critério seu, ok? Aqui, observação, os cartões custarão R$100,00 de cash, cada um, durante 7 dias de duração, renderão R$210,00 de cristais. Eles poderão ser utilizados simultaneamente, significa que, se você comprar os três, você pode clicar nos três, e cada um vai te dar R$30,00 de cash. Será necessária uma recarga mínima de R$150,00, R$30,000 de cash, para realizar a compra dos cartões, ok? Top, top, vamos lá. Balde de desconto, está ativo essa semana. Eu acho que isso aqui nem tinha que contar como evento, isso aqui já tinha que ser permanente. Mas, vamos lá. Benção da Primavera, esse evento é super legal, após a manutenção, jogadores que realizarem uma recarga no valor de R$60,00, R$12,00 de cash, poderão ir em NPC super oferta, o mesmo NPC, tá ligado? E pegar a recompensa Benção de Primavera, que no total vai ser R$250,00 de cash, ok? Vamos lá então para o próximo. Super Moedas Importadas, Reposts, ok? Para quem não sabe, você vai poder trocar itens desvinculados, no caso, perdão, itens vinculados por moedas importadas. Essas moedas importadas podem estar sendo trocadas por outros itens, ok? Então, caso vocês tenham mais dúvidas, você vai poder trocar aqui. Se você tiver vale de montaria normal, vale superior, azeroi, casa etérea, alma de pressão, cristal purificado, tributo do patrono, cristal do dragão, lasca de alma, fragmentos de fragarache e magoei. Todos esses itens aqui sendo vinculados, vocês podem estar trocando por moedas importadas. E o que vocês podem pegar com essas moedas importantes? Vocês podem pegar lasca de alma, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro, bolsa de ouro a 1, bolsa de ouro a 2, bolsa de ouro a 3, chave da lua sombria, chave de mega secretônia, cupom de gema impecável. Pode pegar também magoei, pode pegar contribuição de guild e orb da alma da terra também, ok? Para quem não sabe o que é esse alma da terra aqui, vocês podem estar upando o místico de vocês, ok? Esse evento aqui a cópia é muito legal, nessas DGs aqui, 35, 55, psicodelo, as 2, 75, os bosses vão vir dobrados, significa que assim que você entrar na DG do modo pesadelo, todos os bosses vão estar dobrados, ok? Lembrando que aqui na Vale Exlon, o último boss, ele é, sei lá, triplificado, aparece 9 deles, não sei como eles chegaram nessa conta, mas aparece 9 deles, ok? Benção dos Calabouços aqui vai acabar sendo muito legal, tá? Durante essa Benção dos Calabouços, você fazendo os Calabouços, do 35 até o 145 vão estar dropando alguns itens, tá ligado? Entre eles tem Pacotão da Sorte, Alma Unida, Orbe de Evolução 1 e 2, Talismã de Fusão do Zodíaco, Espírito do Fantasma, Espírito do Arrependimento, Cristal de Refinamento de Flagarache, Pergaminho de Contribuição, Pergaminho de Contribuição Superior, Bolsa de Ouro, Lasca de Alma e Essência do Dragão. Esse evento aqui é muito bom, ainda mais combinado com a cópia, significa que os bosses que dão esses drops vão vir dois bosses, ocasionando você pegar três vezes os itens, ok? E lembrando que sempre que você for fazer, tem 30% de drop e pode dropar três desses itens que estão aqui embaixo, ok? Lembrando que é sorteado. Troca de item do Charve Hot, vocês podem ir lá nessa... Ó, os jogadores poderiam no NPC Scrooge, ok? Realizar trocas de sua chave, ok? São 100 Lasca de Alma, 1000 cupons e 10D pra uma chave Hot. E dessa forma vocês podem estar usufruindo, quer ver, ó? Desse sistema aqui, ó, tesouro, podendo pegar esses itens aqui, ok? Tá, vamos lá, próximo aqui, Deus de Relicário. Esse evento acaba sendo muito bom por causa do Moedas Importadas, tá? E por quê? O Deus de Relicário, pra quem não sabe, ele vai aparecer nos horários 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 0 horas, ok? Ele teve na última semana e vai ter essa semana de novo. E por que ele é bom pras Moedas Importadas? Porque é o seguinte, ó, quando você abre, você tem chance de pegar... Ó, isso aqui dá pra trocar, 5 Magui. 200 Cristais do Dragão vinculado, dá pra trocar. E 50 Fragmentos de Fragarax, que também dá pra trocar, tá ligado? Isso tudo dropa do Deus do Relicário e você pode estar trocando ele na Moedas Importadas. Então é extremamente importante que vocês façam esse evento, pra vocês poderem trocar por mais itens no evento da Moedas Importadas, ok? Aí vem aqui uma alteração no Moedas Importadas. O evento já era muito bom, agora se tornou muito melhor. Significa que o NPC Leiloeiro será adicionado, tá? Vocês vão poder trocar Asa Divina Vinculada, Pena da Promessa, Simulô do Contra Magic, Frasco de Essência de Cristal, Cristal de Atualização de Pixel, Atualização de Pixel Superior, Super Cristal Raro de Encantamento e Essências de X, ok? Todos esses agora vão estar podendo ser trocados por Moedas Importadas. E o que vocês vão poder comprar de novo com Moedas Importadas? Você vai poder pegar, no caso, Honra, pode pegar Fragmento Supremo do Cosmo, pra quem não sabe, é o item pra você melhorar a sua constelação, se a sua constelação já tiver Laranja 10. Vocês vão poder pegar também uma caixa de Batalha Gama, uma chave de Chave Gama, 3 Permiamia Oculto Sobrenatural, 3 Chiquis de Sorteio, uma Peça de Ouro, um pacote de Ração de Montaria, Orbe de Fusão de Montaria x 25, Pedra de Conversão de Montaria x 15, Espectro do Poder de Deus, Removedor de Almonida e Pó de Refinamento Especial. Cara, eu tenho que... Nossa, muitas palmas pra moderação, muito, muito, muito mesmo. Irmão, foi um dos melhores upgrades que eles já fizeram. Seria perfeito se esse evento pudesse ser repetido na semana que vem, porque esse evento ficou muito bom mesmo, muito bom mesmo. Ficou excelente, 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 excelente. Então, parabéns à moderação, vocês se superaram nesse evento. E até aqui só veio um evento bom pra caramba. O cara que é free, então, ou até mesmo o cara que é cash, ou então o cara que não é muito cash, esse evento veio pra estourar a boca do balão. Então, é tops, 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 ok? Agora, troca de contramestres, esse evento é um evento novo. Eu achei um pouquinho caro algumas coisas, mas o evento é muito bom, muito bom mesmo. Após a manutenção, os jogadores que possuíram o item símbolo do contramestre poderão se dirigir ao NPC contramestre e realizar suas trocas. Pra quem não sabe o que é o símbolo do contramestre, ele vem dentro do pacotão da sorte. Fazendo as DGs, vocês vão ter chance de pegar o pacotão da sorte, e dentro do pacotão da sorte, você abrindo ele, você pode pegar o contramestre. Assim, os itens que vão ser trocados são muito bons, muito bons mesmo, porém, eu achei que realmente a quantidade de diamante ficou muito alta, muito alta. Alguns itens, por exemplo, ficou muito, muito caro, muito caro. Mas vamos lá. Símbolo do contramestre, vezes 40, mais 10 diamantes, 500 de honra. Isso aqui tá barato, tá show. Símbolo do contramestre, vezes 150, mais 15 diamantes, cristal perfeito da alma. Isso aqui eu achei justo pela qualidade que isso aqui é valorizado demais. Isso aqui realmente, muita gente precisa disso aqui, entendeu? Pelo menos o pessoal quer bem mais forte. Símbolo do contramestre, vezes 500, mais 250 diamantes. Isso aqui eu achei muito caro, muito caro mesmo. Pra você pegar a pedra de evolução do traje. Achei muito caro. Símbolo do contramestre, vezes 1000, mais 300, por 2 super pacotes de amonite. Isso aqui eu também achei absurdo, esses 1000 aqui. Tipo assim, não pela parte da grana, sacou? Mas pelo 1000, acho muita coisa, acho realmente muito caro. Símbolo do contramestre, vezes 300, mais 100 diamantes. 3 tickets de sorteio. Cara, isso aqui ficou surreal, esses 300 aqui. Surreal, surreal, surreal. Símbolo do contramestre, 250, mais 250, por pedra da maturidade. Isso aqui, mano, eu achei muita loucura. Essa pedra de maturidade aqui, sacou? Porque olha só, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem aqui não. Deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário. Não, não tem, acho que eu não tenho não. Aqui, pedra da maturidade. Isso aqui você pega fácil, fácil, fazendo o dia de vidalha. Fácil mesmo, fácil. Você faz 10, você pega umas 20 dessa. Então tipo assim, isso aqui por 100, cadê? Por 50D e 250, eu achei muito inviável. Muito caro, muito caro. Totalmente desnecessário você fazer esse evento para você pegar pedra da maturidade. Muito melhor você fazer um dia de vidalha que em 20 minutos você faz. Então isso aqui eu achei bem surreal. Bem surreal mesmo. Simples quanto a média vezes 500, mais 200D. Super Pérola de XP de Pet. Isso aqui eu achei razoável, sacou? Acho que isso aqui poderia ser um pouquinho menos, provavelmente uns 200. Valeria a pena. 500 ainda é um pouquinho alto. Mas tipo assim, não é de todo ruim, tá? Não é de todo ruim, não. Símbolo contra a média vezes 50, mais 20D. Pergaminho oculto supernatural. Eu achei um valor maneiro, tá? Um valor legal. Símbolo contra a média vezes 75, mais 30D. Pena da promessa vinculada. Eu achei meio caro, tá? Bem caro. Acho que 30D é um valor muito alto pra você pegar 250 promessas. Então acho que deram uma viajada aqui. Símbolo contra a média vezes 75, mais 30D. O Pena da Tormenta. Pena da Tormenta eu já acho mais viável esse valor, sacou? Porque como é o último item pra última asa, eu acho que esse valor aqui ficou legal. Mas pra promessa realmente ficou um pouco exorbitante. De repente fosse, sei lá, 25 por 10. Mas acho que seria um pouco mais viável pra Pena da Promessa, tá? Mas aqui o da Pena da Tormenta ficou legal esse valor. Símbolo contra a média vezes 100, mais 50 diamantes por cristal raro de refinamento de Fragarage. Cara, isso aqui é totalmente ilógico. Isso aqui é ilógico esse valor. Até porque tá tendo evento essa semana. Teve evento agora essa semana. De você coletar. Provavelmente muita gente pegou muita coisa. Então isso aqui ficou totalmente ilógico colocar nesse evento. Logicamente que é um evento fixo. Assim, é um evento fixo que eu digo assim. É um evento que vai ficar aí, entendeu? Pra ser utilizado em outras semanas. Mas pra essa semana, acho que esse item não ficou legal. Mas o evento em si é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Parabéns de moderação aí. Se puder fazer uns ajustes aqui na quantidade de contramestre vai ser legal. Vamos aqui. Batalhando para se tornar o herói de Vidalia. Pra quem não conhece, esse é o sistema de heróis, tá? A partir do leve 50 você já pode participar dele. Após a manutenção, o evento heróis passará por alterações. O sistema será corrigido. Uma vez que atualmente alguns jogadores coletem as recompensas de determinada exposição. Sem precisar desafiar ninguém. Então, isso aqui o que acontece? Isso aqui só acontece. Isso aqui tá sendo relatado. É o seguinte. Você ficou em primeiro lugar, por exemplo, no S100. Que é o S100 que eu jogo. S100. E aí, quando junta com o S101. Se você já está em primeiro lugar e no S101 já tem um primeiro lugar também. Um dos dois vai ficar aparecendo no sistema e o outro vai ficar contando como primeiro lugar. Entendeu? Realmente eu não sei como que eles vão fazer isso, tá? Quando tiver junções. Se o cara que já... Por exemplo, se tiver uma pessoa em primeiro lugar e na outra junção tiver um cara no primeiro lugar também. Eu não sei com quem é que vai ficar. Eu não sei se o sistema vai zerar pra todo mundo. E aí, quem pegar o primeiro lugar pegou. Sacou? Então, eu não sei como é que vai ser feito isso quando tiver junção. Mas essa é uma ideia muito maneira, muito legal mesmo. Até mesmo porque... Por exemplo, eu sou primeiro lugar e eu não consigo batalhar com o cara que é primeiro lugar. Tipo assim, eu não consigo entrar no ranking. Por mais que eu já ganhe o pacote por ser primeiro lugar, eu não consigo batalhar com o primeiro lugar pra, sei lá... Ter aquela posição e meu nome ficar exposto ali. Então, essa é uma ideia muito maneira. Ficou muito legal. Porém, o que acontece? O conteúdo dos pacotes também será alterado para os seguintes recompensos. Em primeiro lugar, 20 asas da vitória, 20 lágrimas do derrotado, 20 marca da maldição e 20 crânio esmagado. Esses itens são de um sistema que ainda não foi lançado. Não foi lançado. Então, a gente não sabe pra que servem esses itens ainda, entendeu? Então, a quantidade vai sempre diminuindo. Pra essa aqui são 5, depois são 3, depois são 2, depois 3 de novo, depois 2, depois 1. Então, tipo assim, eu não sei pra que servem esses itens, então fica meio difícil, tá? Nota, os novos itens serão usados futuramente. Os pacotes antigos serão substituídos pelos novos totalmente. E não apenas as recompensas. Então, tipo assim, eu não sei se você já tiver, tipo assim, 20 pacotes no baú do pacote anterior. Não sei se isso aqui vai ser um pacote novo com esses itens. Ou se os pacotes que você já tem no baú serão transformados nesses pacotes. Isso aqui não ficou muito claro nisso aqui. Os pacotes antigos serão substituídos pelos novos totalmente. E não apenas as recompensas. Então, eu não sei. Eu tenho problemas com interpretação de texto, então é complicado. Então, se vocês souberem o que está sendo falado aqui, vocês me falam. Então, é isso, ok? Vamos aqui pro último, não menos importante. Na verdade, esse aqui eu achei um pouco surreal, tá? Em duas partes, vamos lá. Após a manutenção, serão adicionados os seguintes itens na loja de cristal. Benção do crepúsculo, benção da luz, benção da paz. Buff de 3 horas, ao custo de 5 mil cristais. O que acontece? Eu não sei se esse buff aqui vai poder ser acumulado com a sua benção. Por exemplo, hoje em dia, se você for fazer uma deusa, ela vai custar, sei lá, 25k de cash pra você fazer a sua benção, tá? Full, 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 entendeu? E aqui você vai poder comprar também mais uma benção, tá? Com duração de 3 horas. Se ela for acumulativa, quem pegar a da paz, por exemplo, a paz que é da paz, que é de defesa, e puder acumular, não, não. Vai ficar com uma tenacidade absurda se for acumulativo, sacou? Agora, se não for, no momento que você tiver de selo e você usar esse aqui, ele só substituir pelo seu, aí é 10, sacou? Agora, se ele for acumulativo junto com a sua deusa, isso aqui vai ficar, isso vai, eu acredito, vai desequilibrar bastante o jogo, principalmente pros cash em relação às outras classes. Assim, pras outras categorias, sendo free ou semi-free. Então, acho isso aqui, talvez seja vantajoso, ou talvez não, tá? Agora, a poção de nível de fada, ao ser usado, adiciona 100% de experiência à sua fada, ao custo de 5k de cash. Aqui não foi bem explicado se adiciona 100% de XP para cada up da fada, porque você sabe que a fada tem vários níveis. De acordo com o que você vai subindo os níveis, você vai ganhando atributos. Agora, eu não sei, porque, tipo assim, se for 5k de cash, você clica uma vez e ela vai para o nível máximo da fada, tá 10. Agora, se cada clique dela custar 5k de cash, é absurdo, sacou? Esse preço aqui é totalmente surreal, mediante isso que eu expliquei. Se você clicar nisso aqui e ela for direto para o nível máximo, aí é 10, tá top, 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 top mesmo. Vai ficar bem barato, barato até demais, mas vai ficar top. Agora, se for por clique, cada clique que você clica, ao invés de você clicar, consumir 5k de cash para você aumentar um nível, é surreal, isso aí é, virou, isso aqui é coisa de maluco, sacou? Se for dessa forma. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Outra coisa aqui também, que são os extras, que aqui, correção do evento montando seu quebra-cabeça, que eu falei na semana passada que era um evento de retardado, e eu ainda continuo achando que era um evento de retardado, porém, para você ver, como eu falei na semana passada, são eventos que são muito elaborados, que você tem que fazer uma porrada de coisa diferente, sempre dá bug, e o evento veio todo bugado. Primeiro veio com a quantidade de bicho a mais do que poderia ser feito na semana, aí eles logaram para consertar, bugou uma opção de coisa, alguns eventos que você, por exemplo, banho, vidalha, caçada de área que você fazia e não contava. Eu sabia que essa porra ia dar merda, entendeu? E agora eles falam que vão fazer uma correção do evento para ver se solta ele de forma correta, tá? Então, provavelmente, montando seu quebra-cabeça, ficará mais uma semana ativa. Vamos ver o que acontece, tá? O evento montando quebra-cabeça passará a contar as missões que estavam bugadas anteriormente. Então, vamos ver o que acontece aí. Mas, fora isso tudo aqui, foi muito legal, tá? Eu queria que eles consertassem isso aqui, ó. A rotina madrugada, não sei o quê, das três às cinco da manhã, podendo sofrer atrasos ou adiantamentos. Então, o que acontece? Na última semana, a manutenção entrou, era seis e quinze da manhã. Tudo bem, foi rápido. Tipo, o papo de vinte minutos, ela voltou. Então, tipo assim, esses três às cinco aqui, não acreditem nisso. Nunca é. Nunca começa às três, tá ligado? E nem às cinco, tipo assim, nem terminaram às cinco, porque, tipo assim, é sempre o, sei lá, o estagiário dorme pra caralho, sacou? Mas, parabéns à moderação. Os eventos dessa semana estão muito bons, muito bons mesmo. Então, quero parabenizar todos que fizeram esse conjunto da obra aqui, que foi muito legal, muito legal mesmo, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. partiu. Fui.